Se você aí quer se tornar um grande profissional de verdade na fotografia, se você quer um dia de fato ter uma carreira de sucesso, você vai conhecer outros fotógrafos. Você vai precisar conhecer outros fotógrafos. Você vai precisar de ajuda, você vai precisar de outras pessoas pra conversar, outras pessoas pra te cobrarem, né? Então isso é muito legal. Então conhecer mais o mercado. Você não faz ideia de quantas pessoas eu conheci, de quantos amigos eu fiz, de quanta gente foda eu conheci no mercado da fotografia por conta dos concursos. Porque na minha opinião, lá estão os caras que estão jogando num nível foda. Lá estão os caras que estão jogando num nível do tipo, cara, eu quero ser melhor todos os dias. E eu não tô querendo dizer, maninha, que você é melhor ou pior porque participa do concurso ou não. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que a galera que tá nos concursos, geralmente eles estão lá pra se tornar melhores. Não é só uma competição. É uma competição. Mas eles querem ser melhores uns que os outros. Ou pelo menos eu quero ser melhor do que eu mesmo. Então eu estou competindo comigo mesmo. Então, na minha opinião, estão nos concursos os caras que realmente querem dar o seu melhor, querem melhorar todos os dias. E eu, Robson, quero estar ao lado das pessoas que querem melhorar. Eu quero ser um grande profissional, um grande fotógrafo. Eu preciso estar aonde? Do lado de outros grandes profissionais, de outros grandes fotógrafos. Como a gente consegue fazer isso? Fazendo workshops, estando em congressos, estudando com essa galera, mas também participando de concursos, ou seja, onde tu possa ter contato com essa galera e discutir isso tudo, tá?